Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje, vamos ao preview do VK World Mix Plus. Então, bora pro vídeo. O Mix Plus é fabricado pelo VK World e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 27 de agosto de 2017 e o link da pré-venda tá aqui na descrição se você quiser dar uma olhada. A tela dele possui 5.5 polegadas de resolução 720p usando a tecnologia IPS protegida pela Gorilla Glass 3. O PPI é de 293, ok? Ele é equipado com o processador MT6737 fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, sendo os 4 núcleos de 1.3 GHz e a GPU é a Mari T720MP2. Ambas suas câmeras são fabricadas pela Sony. A traseira é de 8 megapixels com interpolação para 13 e a frontal de 5 megapixels com interpolação para 8. A resolução de vídeo que a traseira consegue gravar é de 1080p a 30 fps. Ele possui 3 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 640 MHz com 32 GB de memória interna expansível até 32 GB. Falando em expansão SD, aqui você tem mais um caso da case de baia híbrida, ou seja, você tem que escolher entre dois chips ou sacrificar um chip para usar um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, ele possui Wi-Fi ABGN em 2.4 GHz, possui o AGPS e o AGPS, 4G que funciona no Brasil e micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o biométrico de proximidade, o sensor de luz e o acelerômetro. Sua bateria conta com 2850 mAh fabricada pela Sony com uma entrada de energia de 5V 1A, não possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em vidro e metal, um alto-falante na parte de baixo, cores azul e preto e um peso de 162 gramas. E vale lembrar que a medida do aparelho, tanto espessura, largura e comprimento vai estar aqui na tela do vídeo, é só você dar uma pausa e dar uma olhada mais detalhada. Bem, chegamos a hora da verdade, o preço, os prós e os contras. Ele está sendo encontrado por 450 reais no link da descrição, só que eu quero fazer umas pequenas observações, ok? Eu quero deixar bem claro que por 450 reais esse celular não vale a pena, ok? Esse celular não possui nenhum desempenho legal, ele possui uma expansão SD ridícula de 32GB. O único pró dele de verdade seria os 32GB de armazenamento, mas as câmeras são capadas ainda por causa do processador. Esse celular não vale o preço que ele está sendo vendido, ok? Eu vou apresentar a você, não uma, mas três opções a esse celular. Três opções ao VK World Mix Plus, ok? Primeira, Blubo S1, primeiro link da descrição, segundo, Doge Mix, o segundo link da descrição e terceiro, Maze Alpha, ok? Fuja desse VK World, ele não está valendo o preço que estão cobrando nele, ele está muito caro, porque ele é um celular bem, bem, bem de entrada, um celular bem, as configurações dele são de celular bem barato, sabe? E só porque ele tem uma borda reduzida, entre aspas, estão querendo descobrir um absurdo de 450 reais, ok? Ele tem uma bateria que não tem Quick Charge, não está numa capacidade legal, ele não tem conector Type-C, ele tem uma tela de 720p que nem a AMOLED é, então ele não vale o preço que estão te cobrando. Se você estava pensando em comprar ele, dá uma olhada aqui na descrição, tem os três vídeos deles aqui no canal, desses três que eu citei agora, que são opções ao VK World, além de ter comparativo entre eles, então vá lá, dê uma olhada e fuja do VK World, porque ele não vale o preço que estão te cobrando, ok? Mas mesmo assim, você compra esse celular? Responde aqui no card ou nos comentários, ok? E dá uma olhada aqui nas três opções que eu te passei, que estão bem legais, ok? Mas então foi isso, pessoal, se você gostou do preview do VK World, deixe que ele like, se inscreve, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima!